Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês. O vídeo é falando como eu corrijo minhas sobrancelhas. Gente, pra quem me segue aqui sabe, eu não faço, eu não tenho minhas sobrancelhas muito definidas, então eu tenho que fazer alguma coisa para as sobrancelhas ficarem maravilhosas. Então gente, o que eu faço? Eu tenho rena, mas praticamente quase eu não uso rena, porque eu acabo esquecendo de passar rena na sobrancelha. E o que acontece? Quando eu passo rena, ela fica assim uns... uma semana, duas semanas com a rena, normal, né? Fica até bonito porque não precisa você ficar retocando toda hora, porque é um saco ficar retocando sobrancelha toda hora, né? Mas, porque assim, toda vez que você faz uma maquiagem, você tem que estar suas sobrancelhas muito bem definidas, né? Mas aí o que eu uso? O que eu uso, gente, quando eu não uso a rena, né? Que eu tô ali, que eu acabo esquecendo de passar rena, vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho esses quartetinhos aqui, ó, da Ruby Rose, tá? Esse daqui, gente, ele veio com esse fixador aqui, que tá todo sujo, porque eu uso, acaba melando sujo, aqui passa aqui num... eu passo aqui na sombra e venho aqui e passo aqui, sabe? Eu faço uma coisa só, enfim. Ele vem quatro... três cores, né? Vem esse aqui, né? Um tom mais... é... Ai, nem sei que tom é esse. É quase puxado pro preto, marrom mais escuro e um marrom mais claro, café com leite. E vem o fixador, tá? Esse daqui eu paguei cinco reais nele, ele é super baratinho e ele é da marca Ruby Rose, tá? Aí também eu não posso ver, gente. É... tudo que envolve a sobrancelha eu compro. Assim, é... eu tenho lápis também de sobrancelha, mas eu gosto de usar mais sombra, tá? Eu comprei esse aqui da Louis Anson, que já tá fechado, tá novinho, porque também quando eu vou fazer maquiagem eu utilizo, né? É... eu comprei que vem com duas cores, um marrom mais aberto e um marrom mais fechadinho, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó, tá vendo? Esse tom escuro e esse tom mais marrom, bem marrom mesmo. E tenho esse aqui que tá, gente, uma calamidade. Já quebrou a tampa, já fez tudo, ó. E tenho esse aqui também, que ele é três tom, que ele é também da Ruby Rose. Esse foi um dos primeiros que eles fizeram, que eu comprei, né? Aí depois veio aquele lá com fixador, né? Preciso mostrar pra vocês os dois, pra vocês terem uma ideia. Ó. Primeiro foi esse, aí depois eles lançaram esse aqui, tá vendo? Que vem com fixador. Esse aqui não vem com fixador, tá? Então, assim, eu tenho esses três aqui que eu utilizo e eu super indico pra você, tá? Esses kitzinhos. Esse aqui é da Louis Anson, tá? Também. Eu não usei ele, então eu não posso falar se ele é bom ou ruim, mas eu tenho certeza que é bom. E eles são tudo baratinho, gente. É cinco reais, quatro reais. Então, assim, você não precisa gastar muito pra você andar com as suas sobrancelhas bem feitas. Então, é isso. Eu quis mostrar pra vocês o que eu uso da minha sobrancelha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, clica em gostei. Se inscreve aqui no meu canal. Pode deixar pergunta ou dúvida. Se vocês quiserem um vídeo eu fazendo a minha sobrancelha de rena, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá? O vídeo. Como fazer, como corrigir sua sobrancelha com rena, né? Você pode estar fazendo em casa, tá bom? Aí eu dou as dicas direitinho pra vocês, tá? Um grande beijo. Não se esquece daquele like e se inscrever no canal se for a sua primeira vez aqui, tá bom? Tchau!